É, eu vou começar DLC agora. DLC aqui. Não tem dúvida adicional. Diorgina é banal. Olha o Jack estripador. Olha o Jack estripador, filho. Caralho, eu sou um homem de saco. O que é isso aqui? Ah, agora eu entendi. Sai daí. Para 20 anos, após os assassinos derrotaram os templos em Londres, a cidade esperava uma certa paz. Até o mar de terror. In 1888, London é plunged into shadow and fear por uma série de homenagem e insolvável murders. As brotas do Whitechapel, as brotas do Whitechapel, parecem warm e seguro, comparado com as ruas de rua, onde prostitutes estão sendo mutilados e deixando no brotas. e a espécie de brinquedos para o mundo se agrega. Jacob Frey Apenas o alusivo killer Para trazer um fim Para o terror De Jack the Ripper Vamos, Sr. Finch É a história de uma vida. Sr. Weaversbrook Eu sei que você tem mais de Ripper's letras Eu disse que você está longe de mim Não, Sr. Weaversbrook Stop publishing his letters Você se tornou um mistério do conhecimento into a legend e é exatamente o que ele quer Jacob Obrigado por que eu encontrei você Sr. Weaversbrook Ele já fez isso novamente Oh, os dois estão aqui de novo Essa parte é chata Ah, não, é chata de fazer só esse pedacinho Não, ele não pode, Ev Atualmente Não os dois Não em uma noite Nelly, lembre o que eu disse Agora, vai Quanto mais assassinatos devem morrer antes de você ver a verdade? Só um outro, Jack Você deveria ter passado com o vilão, Jacob Agora, eu vou procurar você Agora, eu vou procurar você Eu sei que você está lá, Jack O mestre do terror tem medo de se mostrar, não é? Eu sou seu shadow, Jacob Que loucura é essa, mano? Eu vou procurar cada último de vocês Se esse é o mais rápido para vocês O terror de decks sobre Londres É baseado no uso do medo Umas ferramentas de medo do dia Que é a imobilização brutal Realiza uma imobilização brutal Até o fim Irá assustar qualquer adversário Que há Que há ver Segure As mesmas condições De uma santa classe Para iniciar Uma imobilização brutal Siga as instruções Para completar Bom dia Não, assim Esta é a Aldo Que isso? Ela é o cara da faca do milãozão? Essa? Olha Sua As fritas para todo mundo Vem lá, ferramentas Vamos lá Vamos terminar Diga o tempo Você vai chegar Eu vou procurar você I need only follow your scent The scent of a wounded animal There is no way Someone has been in the past so I have to kill all his nails Calm, I'm anxious, I'm assuring I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry I'm sorry é Por Cristo, por favor, venha! Vem, me matem! Você sempre vai! É bravo mesmo, subinário. Oh! Stop! Você quer me, Jack? Vem e matem-me! É o mesmo bom! É. Esse cara que eu estou lutando é o principal do jogo normal. Você não pode me escapar. Não, não, não. Cri! Pega-te para o seu, pequeno bábio. Ah, mandou outro a correr. Go somewhere, Jake Jack You're sick Don't you see the irony, brother? Jack Only you know who the Ripper is But you can't tell a living soul Because it would destroy you Ah No, 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 no Jack We can fix you Fix me? I am the solution No, no, no... Star Wars Star Wars Star Wars Star Wars War Star Wars Olive Inspector Abberline Por que exatamente você me deixou escorted aqui? Minha men e eu have estado procurando o Ripper por meses agora e não tenho nada para mostrar para ele. Não consigo dizer o público. O que o Ripper está fazendo comigo? Meu irmão me deixou me derrubar aqui de India. Não pode isso esperar? Para que eu sei, você pode ser o último assassinado em Londres. O que você quer dizer? Onde está Jacob? Eu gostaria de saber. O irmão não é onde para ser encontrado, mesmo que uma ilusiva do shadow está cometendo o crime mais hideous. E você acredita que isso não é coincidência? O que o killer é selectivo e dispassionante e não deixou nenhuma trace de sua passage. Eu vi esse talento para o assassino e evitá-lo apenas uma vez antes quando eu trabalhei com vocês dois. E é por isso que seu irmão me derrubou antes de ele desaparecer. Você acha que é morto? Eu não acredito. Mas se ele é, você pode ser a única pessoa que pode parar o Ripper agora. Fique-me. 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 Eu vou te o site onde o Ripper first struck. Incompetente! What has become of this borough? Whitechapel is a cesspool of crime, Miss Frye, where terror reigns supreme. Elsewhere, the rich get richer, but here, the poor are living on the living, fighting to survive each day. Reporters share a view of Whitechapel as a layer of savages, monsters, and werewolves who hold on as citizens in a state of terror. The Ripper's terror. We are not far from where Mary Ann Nichols was murdered. I knew her as Polly, and that's what her friends called her. But the woman who died here is not the woman I met a few times at the frying pan pub. Then who was she? I was hoping you could tell me. Go see for yourself. This is where the Ripper committed his first murder. Was Miss Nichols' body identified? Her husband hadn't seen her in 11 years. He barely glanced at the poor, mutilated woman before he had the gall to forgive her for what she'd done to him. The press reported widely that Miss Nichols' finger bore the mark of a ring. It was forcibly removed, and the same is true for his other victims. What did you discover? Give me a moment. and you're just looking for the Eu encontrei Miss Nichol's ring. An assassin's ring. Ela deve ter tido isso durante a luta. Uma despação de ato para proteger a Brotherhood. Você acha que eles foram targetados? Sim. E a mídia estão acusando a polícia, me, de deixar a primeira cidade do mundo desaparecer em primordial savagery. Eu tenho que levar, Miss Frey. Eu tenho outro negócio em Whitechapel. Boa noite, Inspector. Obrigado pela sua disposição. Eu preciso de proteger Jack's influência sobre os ganges em Londres. Ainda não inventaram, cara. Isso é só que inglês. 12 mil, cara. Caro pra cacete. Caro pra cacete. O meu filho, cara. O meu filho, cara. O meu filho, cara. Tá bom ver o mapa agora. Esse aqui eu acho que tinha no outro, é o que tinha no outro. O mesmo mapa, velho. Essa DLC ele parece hermão, né? Gostei dessa DLC. Gostei dessa DLC. Gostei dessa DLC. Gostei. Gostei dessa DLC. Gostei dessa DLC. Gostei dessa DLC. Gostei. 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 o que é esquisito o que é isso? o que é isso? o que é isso? agora eu tenho que ver eu vou te dar um eu vou te dar um eu vou te dar um A CIDADE NO BRASIL 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 Certo. Especialmente. E eles criam medo em seus corpos. Como é que não passa a dar a porta? Ah! Oh! Ah! Let's hope this Nelly has news of you, and can lead me to the Ripper. That don't look good! If Jacob's former pupil is the Ripper, then he is our Ripper. I must catch him. Good! 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 What the hell is that? When I go over there, you wish you never been born! Z? I'm not interested in wasting my time on you! Keep moving! This here is the DLC of Terror. What the hell is that? You should bring it over there, I'm going to get through that! Damn! Christ! How did I get away? God? I knew! God! I can't believe it! God? I can't believe it! Essa aqui é a DLC do terror. Nem estou mentindo. Não, você não acredita não. Eu zerei o jogo. Aí quando você zera o jogo... Eles dão mais... Eles dão mais quatro missões ainda. Aí eu fiz essas quatro missões ainda. O final é fácil, mas é fácil. Não é que zera. Aí tipo assim, o final mesmo acaba. Só que você faz quatro missões. Não tem história, não tem cinemática nem nada. Não, o outro é a Georgia. Aí ela está jogando no outro PC. Você viu a Nelly hoje? O que você viu, Lily? Onde você é? Quatro. Se você é um amigo, então você já pode estar muito tarde. Onde ela está? No caminho para ver Lady O. Na companhia das frutas pagam para nos manter em linha. Conta-me se você quiser encontrar ela. Vem bem, Nelly. Lady O está esperando você. Eu não quero... Eu preciso encontrar Nelly antes de algo ruim acontecer com ela. É legal, viu? Tipo assim... A história dele. É difícil achar um jogo que é exclusivo. O PC roda tudo. Onde eles foram? A Nelly está em perigo grave. Você conseguiu lá baixar o negócio? Eu te mandei. Eu tentei te mandar mensagem, mas nem sei se foi. Onde está a carrega. Nelly deve estar dentro do edifício. Não viremos mais perto. Não há nada para você, mas... Nelly está lá em algum lugar. Sem dúvida, guardado closely. Um perigo imortal. Dataluma. Can't we have five minutes, please? divided Green Paul Almeida. Bacon. Oh, s***! Não importa como é que ela está! Ficou-se agora! Ficou-se agora! Ficou-se, rabbi! Ficou-se agora! Ficou-se agora! Está dublado, dublado. Dublagem boa ainda. Eu mandei uma mensagem para a Dragonita, não sei se foi para você. Sim. A maioria são hoje em dia também. Esse aqui é o primeiro. E esse aqui tem dublado ainda. Eu não arrumei direito. O que é isso? O que é isso? Não se torne a gente em frente de todas as mulheres e gentes. Peguei os seus olhos! Ficou-se agora! Ficou-se agora! Como é que eu vou assustar 3 inimigos que vocês não podem me ver? Nelly está lá em algum lugar, sem dúvida, guardado em um perigo imortal. Pegue-a! 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 Ela não deveria estar aqui! Pegue-a! Ela está jogando de novo? Ele está jogando muito grande o cara. Pegue-a-me! Pegue-a! 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 Vamos lá, vamos lá, eu vou tirar a tua tóra! Vamos lá? Se levantar, se levantar. Se levantar, se levantar. Se levantar, se levantar. Se levantar Nelly e veja se essa mulher não segue a nós. Se levantar, se levantar. Se levantar, se levantar. 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 Clica para abrir como é que tinha estrago. O meu teve uma hora que ficou assim. Foi um negócio no som. Eu tive que mexer aqui. Clica no botão direito. Direito. Sabe o que é direito? Isso. O meu teve uma hora que começou a dar esse também. O que será esse estranho? Vou fazer um só para ver como é que é. Minha habilidade. Vamos lá, meu irmão. Fechou antes de iniciar? Você está abrindo para o lanche errado também, eu acho. Você está abrindo o jogo errado. Não aperta C então. Não, você está abrindo o outro. Você clica para a pasta do jogo. Ali, dá para você abrir para ver. É verdade. Tá. Abrir o local do arqueijo. Abre esse aqui. Não aperta C então. Não, não consigo não. Ok. Não, não. Não, não. Não... Não entendo nada. Eu tenho um disparo. Eu tenho que af tanglederno. Eu tenho que afrigar. Ahn. Ahn! O que é isso? O intruder! Ela está lá! Stop! A esposa precisa de uma garota. A killa se ela estiver bem perto. Eu vou... Não faça isso com mim, senhora. Não faça isso com mim, senhora. Deixem suas mãos de mão. Abre ela de mim! Beijo! Oetter não 본, roughly! Você... ca saberinal! Não seja por mim. Trabalho ainguém. Provide uma garota que eu... Não faça isso com homens! Háre few homens! A esposa, ela não bleia! Ninguém. Sai, Check!! Não faça alguma coisa. Ah Não parece que não Tome suas mãos de me! Não me perdi, por favor. Eu não me perdi. Me perdi. Não, não! Se você não pode. Eu vou te reportar. Certo. Eu sei que não é meus olhos de brincar de brincar. Eu não tenho nada de fazer. O que eu tenho que fazer? Não tem nada de fazer. Não tem nada de fazer. Não tem nada de fazer. Não, não! Você vai me chorar com você, miss? Deixe sua mão de mal. Não tem nada de fazer. 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 Vai no negócio de som. Vai lá abrir aqui as opções. Vai engravar essa... Vai me encher o eclique no tom direito. Vai. Não sei. Você não sabe o que é esquerdo direito? Vou mudar o negócio aqui. Cadê o outro? Abre aqui. Abre aqui. Isso é estranho. Evie Frye! Você acabou de registrar sua morte. Deixar-me! Deixar-me! Deixar-me se você não importa. Não me matem. Eu não me deixo. Deixar-me. 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 Deixar. Deixar-me. Deixar-me. Francis. Deixar-me. Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Vamos ver! Vamos ver o que você fez para nós, Miss Evie. Nós mulheres morrerão um pouco mais fácil sem esses bairros que nos vidas. Eu não quero ninguém ajudar! Ele foi uma tragédia! Um morto! Um morto! Agora vamos ao que interessa, né? O que? 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 Abre de novo! Espero que esse aqui seja atraído! Abre o outro! O que? O que é? Sim! Sim! Aí sim! O que é o que? Bem, o que é lindo! É lindo, que é lindo! O que é lindo! É muito bom! É profissional mesmo! É lindo! O que é lindo! O que é lindo! Vamos lá, vamos lá. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Se não der agora, ele não mexe no grau. Não, pô. Agora já era. Não, lá vai. Não, agora não. Mexe agora não. Não vai crescer, amor. Vou mexer aqui, senão não vou ficar mais. Não dá pra mexer, não. Tem que ser antes de valer. Vai por cima, tem que ser antes de valer. Sim. Devemos lá. Devemos lá. Vamos ver se não mola. Perdi a história aqui. Fuuuuck! Ah! 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 Dapa... ...is a point to say you're gone! Slice a head! I've got bigger bollocks than you! Ah! Ah! Let's see if there'll be your inner zone! You've got one at a time! Ah! 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 Burrier in the garden, he says. Like a dog would bury a bone. It ain't right, I tell ya. What if I'm next? We're expecting Miss Fry. Alert the men and be discreet about it. We're still running a business. Come drain my wine with colored lips, And I shall tell you a tale of unrequited love from the... You... Get back to our guest. If Miss Fry doesn't slit our throat, The Ripper surely... Do we know what this Fry Lady looks like? Just kill any woman walking around the manor with a... Oh! It's a woman sneaking! Man, my furtividade is... Man, my furtividade is... It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... It's a... Day three more. Heesh, the! Uh! Uh! Dani, Stella?! Uh! Anyway, you able to die. He's out. Ah! He's out! Of course! Hiya! Ah! A Veja! Oh no, I've r Butch! Uh! I've r A güzel of walk! esti diners, O que é isso? Não! 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 Uma frutividade está por Lenda de um Você tem que morrer amor Cuidado com o trem O que é isso? 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Worked for. I must go see to the lady. Who's there? Is that you, Mr. Jack? Show yourself. Miss Fry? It's nothing. Get a hold of yourself, William. Please leave me be. What do you want? One miss. He's going to get a hold of me. He's going to get a hold of me. How do you want? I'm not going to get a hold of me. Let's go. Let's go. We got a hold of me. O que é isso? Não foi nos gráficos de novo. Vai ver se fara de morrer. O jogo está chegando, Sr. Massfield. O que eu posso fazer, minha senhora? Eu sou além de cuidar, William. Você pode fugir. Isso é bom. que é isso? ele é o que está indo? Vamos esperar que o Jack não tenha encontrado você ainda, Sr. Weversbrook. Vamos ver se a fazer. Tchau. Eu não tirou o gráfico de novo. Vê aquela mulher agora? Vamos lá. O que é isso? E aí, você! Ah? Não, 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 não! Baca! Go tell Lady O. You tell her. I need this job. . Essa parte é mó massa, velho. Mó paia, tá travando. A melhor parte é ser. Você gostou? . Tem que travando. . 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 Olha aí, Ana, a marca. Ir pro lado de mim? Não, mas daí que você veio, como é que você vai voltar? Se fosse por aí, eu falava o outro. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí Não, não. Não, não. Não. Não, não. Pessa Freire, por favor me diga que você encontrou o Ripper. O murder orde os manas. As pessoas continuam a ser murderadas por minha assistência, Eu não posso proteger você ou a sua irmã para sempre. Vitoras viram alguém adicionando a sua descrição. Eu vou te dar um. O Weaversbrook Publishing. O cara da fotografia da manhã, ele tem o papel. Fai! Eu vou encontrar o Ripper, Inspector. Mas primeiro você tem que me ajudar a encontrar o Weaversbrook antes que ele faça. Esse caminho. Ele deve não ser visto. Eu acho que o Weaversbrook é um residência, perto de São Paulo. Agora, ir. O que é muito difícil? I must be careful not to anger or harm any policemen, if I want to keep them on my side. Stay right here! Come on! Come on! There you go. Come any closer! Come on! 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 Bloody well deal with ya! After whatever he asks, please don't hurt my boy! Hey! Hey! Come on! 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 Let's take care of him! Somebody get him from behind! Come on! Come on! What do you reckon she's done? No! Please! No! No more! No more! Please! Enough! What do you want? I'm hunting Jack the Ripper! I'm hunting Jack the Ripper! Stay away! He sees and hears everything! My name is Evie Frye. I'm here to help- Mr. Jacob Frye's sister? Yes! What happened to these men? Gone! Taken! Dead! Please! The Ripper has my son! He will kill him! I will find your son and bring him home, sir. But first you must come with me. Now! I'll accompany you to the location where my son was last seen. What can you tell me about the letters? I showed the one sign Jack the Ripper to the police. Of the hundreds they examined, this one died the most true. So we printed it. The yard was desperate. And still is. They hoped someone would identify the handwriting. No one did. Then I received this. You've found yourself very clever, I reckon, when you've formed a place. I published two more until Mr. Frye and my son convinced me to stop, in spite of the risk. My boy was a pretty genius. And now he is lost to me. Did you learn anything from the letters that might help us? I know only that they are real. And that the demon has got my boy. We're here. One of my reporters was nearly beaten to death trying to look into my son's disappearance. Just up ahead, on those docks. Wait here, Mr. Weaversbrook. I will be back with good news before you know it. The Weaversbrook lad is on board. Good news, sir. The Weaversbrook lad is on board. The Weaversbrook lad is on board. You're dancing. Did she try it? Check it. Don't forget. Call that ramen! This is a bite, right?! Cut this shit up. Come on now. Run! Tchau! Você pode me derrubar? Eu deveria pegar mais informações de Jack's Lieutenants, se eu posso encontrar um. Eu deveria pegar mais informações de Jack's Lieutenants, se você quiser. I'll gut you like her, Chris! Nada! She! She won't get away! She's quick! We've got to overpower her! No! You rake, rake! No! No! Ah! Ah! She knew you were. I need to pay an urgent visit to these Hulk prison ships. Right after I find Mr. Weaversbrook's son. Don't kill me! No, please! Dad, stop! Easy, easy! Now I'm in front of you, I'm in front of you. I'm in front of you. Stop it! Get up! Someone get up! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não! 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 Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Bio, não, 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 não! A CIDADE NO BRASIL That's my cue How would you like me to serve? Would you rather I send your emails or your emails to you? Let's go A CIDADE NO BRASIL 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 E agora de novo, ficam por aqui. E agora de novo, vamos continuar a liceia do Jack.